A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Tem novidade para você. O novo Cicred Mob. O aplicativo para acessar sua conta e efetuar consultas e transações financeiras no smartphone e tablet ficou ainda melhor. Está mais rápido. As operações têm mais velocidade para o seu dia render mais. Perfeito para fazer pagamentos num piscar de olhos. Está mais prático. O novo visual é atraente e facilita a utilização. Informações como o saldo são bem detalhadas e simples de acessar. Está mais fácil. Tem novo menu lateral, atalhos e consultas rápidas. Você acha tudo na hora. E uma transferência acontece num estalar de dedos. E tem uma novidade. Gerenciar aplicações financeiras. São várias funcionalidades para cooperar com o seu tempo e você aproveitar melhor a vida. Baixe um novo aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Novo Cicred Mob. Mais rápido, mais prático, mais fácil. Cicred. Gente que coopera, cresce. Deixou de pagar o seu IPTU, ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal. E tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.